Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cédula de 5.000 cruzeiros do ano de 1964. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador e essa pequena homenagem a Tiradentes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, uma cédula de 5.000 cruzeiros. Valor legal, as assinaturas aqui embaixo, diretor da caixa de amortização, desse outro lado aqui, outra assinatura, do ministro da fazenda. Essas assinaturas aqui tem o nome de chancelas. As numerações de série, aqui em cima, 428A. Então por essa numeração de série aqui, nós vamos conseguir rastrear valores e atualizações. Estampa primeira A, temos aqui o valor, Tesouro Nacional do Brasil. As escritas, República dos Estados Unidos do Brasil, 5.000, 5.000. Temos aqui uma efinge sendo representada por Tiradentes, o nosso aí patrônimo da Polícia Militar de Minas Gerais. E todo mundo conhece Tiradentes pela Inconfidência Mineira. Viramos a cédula aqui pessoal. Temos aqui outra imagem representativa, as escritas, República dos Estados Unidos do Brasil. Temos aqui pessoal, aqui embaixo, a escrita, America Banknot Company. É uma empresa pessoal, americana, que imprimiu essas cédulas na época, a pedido do governo do país. Temos aqui a imagem aqui, com a frase aqui, Tiradentes, Antioca Rascos, nessa parte aqui. Pessoal, uma cédula muito bacana. Ela não está no estado flor de estampa, mas ela está no estado MBC. Vamos comentar aqui essa questão de estado MBC. Deixa eu só mostrar um catálogo para vocês aqui, para ficar mais fácil. Temos aqui, 1964, série 401 a 1400. Então, essa série 428A, bate aqui dentro. As assinaturas que eu falei para vocês. Estado MBC pessoal, R$37,00. Soberba, R$105,00. E flor de estampa, R$430,00. Esses valores aqui, pessoal, eles podem variar de um catálogo para o outro. E essas cédulas podem variar a cada ano subsequente. É que nem eu comentei para vocês aqui o detalhe da cédula. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. É isso aí pessoal, o nome dele era esse. Reverso, essa imagem que eu comentei para vocês aqui, Tiradentes, Antioca Rascos. A cédula tem as suas medidas aqui em cima aqui, 157 milímetros por 67 na horizontal. Só completando aqui, pessoal, algumas informações aqui. É uma cédula de origem do país Brasil. As suas denominações de valores, 5 mil cruzeiros. Ela é do ano de 1964. Ela fez parte do período monetário cruzeiro, pessoal. O que iniciou nos anos de 1942 e foi até nos anos de 1946. Temos aqui uma EFM sendo representada por Tiradentes. A sua composição é feita de um papel especial para a cédula que essa empresa norte-americana usa para impressão de suas cédulas. A empresa chamada América Bank Note Company. Os seus formatos, é um formato retangular horizontal. As suas medidas de 157 milímetros na horizontal por 67 milímetros na vertical. É isso aí pessoal. Quero mandar aqui um forte abraço aqui para os nossos colegas que sempre deixam comentário de incentivo aí nos nossos vídeos para nós atingirmos as metas. Um forte abraço aí para o canal Direto e Reto Regiane Maria Francisco Estones Brasil e Cleíma Vieira. É isso aí pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou no YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.